Você tem computadores portáteis e não sabe o que fazer com eles? Doe eles para labdu.org. Você vai ajudar a fazer o mundo um pouco melhor, porque levaremos milhares de computadores a lugares onde a educação é mais necessária. A Labdu exclui todos os dados confidenciais e instala programas de educação no idioma local. Os viajantes voluntários levarão os computadores para as crianças, escolas, orfanatos e projetos de refugiados, evitando a emissão de CO2 adicionais. Você poderá rastreá-los pela internet e também saber como eles serão utilizados no seu destino. Crianças e refugiados aprenderão usando o seu computador, adquirindo educação e habilidades técnicas. Se um computador quebrar, ele será trocado gratuitamente e devolvido para a reciclagem. Labdu, todos juntos podemos ajudar.